Tá quente hoje, né moça? Tá quente pra caralho. Pega um sorvete aí, vai. Beleza. Que isso? Que bom! Vambora. Deixa aí. Eu vou pular na água que eu não tô mudando. Eu tô... A água é dura, Igor. Parece um pouco o Gris de Redfield. Você não consegue chegar normal, não, né? Você com essa porra, essa máscara. Tá bom. Chris! Vambora. Claire! Fala pro tio Fio que o maluco tá em pedaços. Ô, tio Fio! Ô, tio Fio! Como é que era? Where'd she go? Claire! Vamos localizar pessoas que podem te levar ao setor zero. Vambora. Cair! Sério? Sério? Não é possível. Ô, aí tem zumbi. Nossa, isso não é gente, é zumbi. Cuidado. Cuidado. Eu achei que era gente. Não. Nossa, lagana. Eu não vi que era zumbi. Eu achei que era pessoa. Vambora. Tá quente hoje, né moça? Tá quente pra caralho. Pega um sorvete aí, vai. Beleza. Que isso? Que bom! Vambora. Caralho. A gente, como é que fala? A gente foi... Ó, tem uma safe house aqui. Vamos liberar a safe house aqui. Tudo que é safe house é bom, né? Na direita aqui. Tudo que é... A gente foi libertado, como é que fala? Do moço lá. Nostradamus. Deixa eu abrir esse treco aqui primeiro. Careca. Xandau. Careca. Ele... Xandau é brincadeira. É brinquete. Ué, tava abrindo alguma coisa aí? Tá trancado aí. Ai. Ah, tá. O barulho da minha perna quebrando atrás. Atrai perigosos virais, é esse? Também atrai dor na minha perna. Cansei, cansei. Pô, eu queria comprar o bagulho de correr mais tempo. Eu já até esqueci dessa porra. É... É agilidade. Eu acho que eu vou... Eu ganho um ponto de agilidade, inclusive. Eu gastei tudo já. Sou burro. Agilidade. Cuidado que tem uma galera ali, hein? Ah, não. Acho que eu já comprei. Espera aí. Isso aqui é voador? É aqui mesmo, ó. Pular por cima. Esquiva. Empurrão. Eu vou pegar... Eu já vou pegar pistola, porque tem uma galera do mal aqui, viu? Eu não preciso de pistola. Mas... Não se sinta obrigado a não usar a sua, seu fraco. Tô brincando. Beleza. Qual que é o botão que muda de arma mesmo? Eu não sei. Calma aí. É... Pera. Cadê minhas armas? Você não pegou. Volta lá. Puta que pariu. Ah, cara. Você não pegou. Por que você não me avisou, velho? Eu me fudendo, vocês falham. Ai! Igor, eu quebrei minha perna, Igor. Machado de arremesso medieval, Danis. Ai, cai na água de novo. Pô, não é possível. É você aqui? Tem uma galerinha do mal, cara. Ah, isso aqui é um sobrevivente. Não, não, não. Aqui. Tava procurando você. Já achei você. Aqui dentro tem uma galerinha bem do mal, viu? É mesmo? É. Não tem problema não, pera aí. Cadê? Cuidado, isso vai atrair mais o mim, doidão. Faz isso não, pô. Ah, não? Então tá. É, doidão. Que que é isso aqui que você... Que que você tá me dando a mão ali? Volta. Ah, é um... Eu não sei o que que é. É um... Que que é isso? Ah, eu não sei. É um martelo, eu acho. Eu também achei estranho. Olha só, uma pessoa. Oi? Ué? Você desceu? Calma, mano. Não, eu só ataquei coisa nele. Ah, tá. Bom. Usar... Segure... Usar camuflagem? Ah, você consegue se camuflar? Ah, que nojo. Tem mais uma aqui dentro. Tem a droga de um filtro amarelo aqui ainda. Que droga. Boa tarde, senhor. Eu quero um picolé. E três bombons, por favor. Toma. Ah! Não vai vender bombom não, é? Então toma. Carido do cara. Toma, 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 toma. Nossa! Nossa! Eu acho que ele tá morto. Ele sumiu. Ele sumiu. Tá. Tá, e agora? Olha aqui o bagulho. Tem que empurrar isso aqui. Emporra. E liga ali a energia. Ih, eu ligo. Troquei a lâmpada, é meu. Boa. Top, vamos dormir. Não, calma. Cadê? Aqui. Calma aí, calma aí. Caraca. Espera até a noite vencer. Não, duidão. E depois... Espera até a noite vencer. É, e depois a gente dorme de novo. Meu Deus. Só por recuperar minha vida, né? Legal. Nossa, dormi o dia inteiro. Vou dormir. Vamos embora. Nossa, ele tá de dia. Como o dia ia passar rápido. Espera aí. Tá meio... Tá... Anoiteceu? Desamonteceu? Anoiteceu? Eu não sei. Desanoiteceu? O que eu tô achando? Deserneiteceu? Eu não sinto que a gente tá no horário certo. Espera aí. Que hora? Como é que a gente vê a hora? I. São sete e seis da manhã. Ah. São sete e seis da manhã. Então vamos embora. Vamos embora. Ou são sete e seis da noite. Gretchen. Oi? É, alguma coisa que a gente provavelmente pulou. Tá legal. Ai, travei, 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 travei. Ah, mas que cacete, hein? É a rampa. Rampa? Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. Corre, corre, corre. Sobe, sobe, sobe. Chegando aqui no morro do Dendê. Não é tão ruim de invadir quanto de zero. Beleza. De zero. De zero. Eu ia falar de zinho, mas aí eu misturei com de zero. E daí virou de zero. Tá do mal aqui, hein? Tá do mal aqui, tá do mal aqui, tá do mal aqui. Sim, agora você sabe como é que eu me sinto. É, mas eu te aviso. Eu falei, você não me deu pra eu completar? Ai, tem um cosp bosta aqui? É, cuidado. Ai, meu Deus. Ai, que... Cara, minha perna não dura muito nesse jogo, né? Tu vai te queimar. Tá, eu tô do seu lado aqui. Tá. Tô só indo. Tem um negócio aqui pra nós? Fazer uma sopa pra nós. Opa. O que que é isso aqui? Uma serra. Ai, peguei no pau. Ai, chave. Parkour! Qual é a banda que sobe em prédio? É Link Parkour. Tão perto. Vambora. Ui. Ai, meu Deus. Pulei, pulei, pulei. Licença, senhora. Com licença. Nossa, eu sou muito bom de parkour. Opa, talba de chão aqui. Fala de sacanagem. Ah, eu fui brincar. Eu fui brincar e caí igual um baiacu, velho. Ai, quebrou o teto, o teto. O teto. O feto. Olha você. Aqui, achei. Olha só como é que eu subo. Caramba, eu sou muito brabo. Tem alguma coisa aqui em cima? Ah, aqui, aham. Segredo. Ah, tem uns caras aqui. Ah, que otário. Eu acho que ele não morreu, caramba. Ele tá bem, passa bem. E aí? Morreu, mas passa bem, meu querido? Tá vindo. Eita, ele tá bugado. Parece um caranguejo. Vem, vai ver? Olha o que eu tenho aqui pra você, ó. Ah, calma aí, ô ninja de Konoha. Pera aí, deixa ele vir. Ah, eu não quero mais, eu não quero, eu não quero. Vem, vem, vem. Bacana, hein? Caramba, hein? Nossa, Igor. Eu vi. Olha ele. Que desastre. Acabei com ele. Vambora. Tá, o que a gente tem que fazer aqui? Vambora. O que você quer? Camareira. Procura no Concovado, querido. E eu não tô nem aí pra sua origem. Deu fora daqui, ou eu vou parar de ser tão educado, porra. Você que estão contrabandeando pessoas pra fora das favelas. Uma garota atravessou, conhece alguma Jade? Eu acho melhor você dar o fora daqui, porra. Apenas escute. Eu mutilei o Ryze, e agora a maldita gangue dele tá atrás de mim. Seria bom um pouco de apoio. Você. Você é o cara que amputou a mão do Ryze? Sim. E agora eu tenho que chegar ao setor zero. Qual é o seu nome? Crane. Bom, Crane. Você vai se decepcionar se acha que chegar ao setor zero pode tirar você da lista do Ryze. Mas, espere aqui. Beleza, a gente vai ter que sair da cidade agora, né? Igual no Dead Island. Tem um pedaço que você sai da cidade e vai pra outra cidade. Ai, que ruim. Eu tenho um cara aqui que alega ser o tal que amputou a mão do Ryze. Eu tô equilibrado aqui? Sim, é o que ele disse. Tá na perna da... Tá no braço da poltrona. Qual o outro lado? Vamos especificar isso aí. Isso já é mais do que suficiente pra nós. Se você estiver falando de um bagulho muito espiritual, eu não tô muito afim não, meu querido. Hum? Posso lutear a sua casa assim? Ô, peraí. Ah, ele fechou a porta. Eu só queria lutear a casa dele. Tá. Será das favelas. Vamos lá. Vou subir na cabeça dele, eu acho. Por favor, não tire de contexto. Para. Vou por cima aqui, hein, que eu sou ousado. Calma aí, mas você é muito rápido. Eu sou ousado, mas você é muito rápido, aí não tem comparação. Cair. Pô, mas a parte de cima é ruim demais, cara. Não tem nem lugar pra você continuar correndo. Cansou? Eu também cansei. Ah, vou subir na sua cabeça, otário. Valeu. Ah, gostou. Parkour. Ah, não. Isso é brincadeira, né? Eita, porra. Por que que eu não pulei por cima do zumbi, velho? Ah, agora pula, né, ô... Ô chito do caralho. Cara, esse é o pior slide que eu já... Tem mais um lugar aqui pra liberar. Vai pegar o... Agora tá. É. Peraí, vou aproveitar pra dormir, então. Porque eu já quebrei a minha perna, já tô... Meu Deus, muita gente aqui. Eu ignorei. Peraí, mas tem que matar todo mundo, velho. Tem não. Tem, pô. Pronto. Nossa! Tá tudo bem, senhora? Morreu? Morreu. Eu liberei as que o que dá mais dano ao voador. Porrada, dá um, rapaz. Pichar isso aqui, isso sim. Os otários. Nossa, rapaz, mas eu... Tô dando dano do caramba da volta. Toda vez que eu vou dar dano na voadora... Toda vez que eu vou pular pra bater na voadora, é um 50-50. Se eu vou pular por cima do zumbi, eu só vou conseguir dar voadora. É incrível. Vamos dormir aqui. Ficou de noite. Ah, pô, porque eu quebrei o joelho. Uma noitezinha já, Sara. Fique tranquilo. É legal. Vamos embora. É muito de cerâmica, né, rapaz? Esse boneco aqui fica sofrendo. É esse aqui, vamos ver. Tem que ir lá pro outro lado, é? Ah... Tô pegando fogo aqui pra caralho. Cuidado, cuidado. Ah, esse jogo... Negóis de pular funciona quando quer também, né? Cansei, cansei. Sai daqui, ô foguinho. Bota fogo, bota... Peraí, peraí. Sai de sacanagem. Nossa, nossa. Sai daí. Eu sou desses. Pra esquerda, cara. Atraiu os cara pra lá. Calma aí, eu vou tentar pular por cima da van aqui. Isso aqui. Pulei. Tô chegante, hein. Tem que bater nas portas aqui. Tem que bater nas portas aqui. Mas tá marcado ali atrás. Ai. O que é isso? Ninguém está feliz. Então é melhor fazer uma mãe feliz. Gazi? Também. Nós temos o mesmo nome. Você é da... Locadora? Não. Meu nome é Crane. Crane? Crane cima com trem? Meu Deus, ele é retardado. Fudeu. E crame, e crame, e extreme, e meme, e outro tipo de crame, e... Eu posso entrar? Não, não. É impossível. Impossível. Hoje é meu dia especial com a mamãe. É dia das mães. Você é um cara estranho, hein. Dia mais importante do mundo todo. Você é da locadora? Por que continua me perguntando isso? Você devia trazer meu filme sobre mim. Ele se chama Charlie. Ai, Charlie. Ai, não. Desculpa, eu não. Como sou esperto. Gazi, se eu trouxer seu filme, vai me deixar entrar? Claro. Você poderia assistir com a gente. É dia das mães. E se mamãe não está feliz, ninguém está feliz. Rapaz. E ela também quer chocolate. Mamãe quer chocolate. Espera aí, aí já é demais. Não discuta... Não discuta... Não discuta... Tá bom. Isso aí só foi uma... Alguma coisa esquisita. Sei lá o que foi isso. É um túnel aqui em cima, né? Não problema, ó. Aqui, talvez aqui. Ih, rapaz. Ah! Você nem vai me avisar, né? Ô cabeça de chinelo. Ah! Eu ainda estava procurando um lugar, mas é porque eu queria dar a volta por cima. Onde você subiu o quê? Onde você subiu? Que loucura isso aqui, velho. Onde você subiu? Minha nossa, velho. Ai! Ai, eu caí também. Morri. Porra, merecido pra caralho. Vai se foder. Vai rir da caralho. Vai. Bem feito. Me ajuda. Pelo amor de Deus, cara. Ai. O pior... O pior é que você ri, você me viu fazer a merda, e se foi, você fez igual. Incrível. Eu gostei. Achei interessante. Deixa eu pegar aqui essa planta aqui. Lickin Tox. Pobre. Cara, pera aí. Como é que você... É só ir pro lado aqui? Eu não consegui enxergar pra onde é que eu tô indo. Vai ter uma hora que você vai conseguir. Aí, agora olha pra baixo. Tá. Não consigo olhar pra baixo. Porinho pra cá. Assim? Ai. Caramba. Só no sapatinho, cara. Como é que vai pro outro lado aqui? Eu tentei pular só daqui e não deu muito certo, viu? Pera aí, pera aí. Pera aí, fica parando. Ah, posso te curar. Pode. Cara, como é que chega ali? Ah. Ah. Muito obrigado. Brincadeira, hein? Cuidar pra você não cair, hein? Não planejo cair. Para de ficar me agorando. Que se aumente 85% a chance da merda acontecer. Já dá pra descer aqui? Pera aí, já dá pra descer? Já dá pra descer. Você não pula tanto, meu querido. Caramba. Não tem nada aqui, não. Continua. Não? Não tem nada. Dá pra passar pelo outro lado aqui. Ah. Deixa eu tirar uma coisa aqui. Ui. Ai, que coisa ruim. Parkour. Olha. Oi, boa tarde. Vamos lá. Galerinha ali. Tá como? Pegando fogo, meu. Tá pegando fogo, bicho. Eu tô achando que esse não é o lugar que a gente tem aqui não, viu? Também não. Ah, tá bom. Tá legal. Perda de tempo do carai. Merda. Errei um. Hum. Achei uma lâmina bilhup. Caralho. Toma. Desculpa, eu precisei. Eu achei um cutelo de bife. Cadê você? É, eu achei o bilhup também. Já tô, já tô voltando, já. Já tô voltando. Achei um cutelo de bife. Dá pra cair aqui, ó. Dá pra cair aqui. Abra a caixa, ô, demônio. Tem caixa aí? Não vi. Foi mal. Nossa. Ah, achei que eu abri rapidinho agora. Oh, oh, oh. Abri. Consegui! Eu fico tão feliz quando eu consigo. Eu sempre quebro essa... O negócio de abrir. Ah. O que você tá fazendo exatamente? No momento, subindo. Tentando subir aí. Não era melhor ter ido pelo outro lado? Tudo bem. Vambora, vai. É... Caralho. Você não veio aqui pra pegar o negócio? Não, não. Vamos lá. Vamos embora. É uma faca. Deixa aí. Eu vou pular na água que eu não tomo dano. Eu tô... Hum. A água é dura, Igor. A água é dura. Cuidado, cara. A água é dura. Eu não acredito nisso. Cara, eu fiquei com um de HP. Ah, olha ele aí. Será que aqui não é lógico que não, hein? Claro que é. Não é aí. Cara, eu não acredito que eu tomei dano de me jogando na água, cara. Vai se ferrar esse jogo, hein? Temos um problema aqui de logística. A gente tem que ir lá pra cima. Pera aí. Tem que ir pra cima da ponte. A gente devia ter ido pela ponte, né? Aqui, ó. Não, não. Como é que você jogou ele? Como que você subiu? Peguei. Eu literalmente fiz o surf. Lembra o surf do CS? Não. Vai spamando espaço pra mim até aqui. Eu sou muito bom. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ah, tô pulando. Tô pulando. Tá funcionando. Eu também. Passei. Uh. Passei também. E aí, rapaz. Mas é muito bom, tá vendo? Cara, eu preciso descansar, peraí. Não quero ficar cercado de zumbi quando eu tiver sem estamina. Vamos ver se tem alguma coisa no ônibus aqui. No bom ônibus. Negócio aqui. Bota de aerosão. Vazio. Eu avisei com antecedência ainda. Tô no reclame. Caramba, velho. Deixa eu fechar a porta, peraí. Fecha a porta, vai. Encontrei o Sank. Sank, Arthur. Pelo docinho de piso. Tá tudo escuro aqui, Igor. Eu tô com medo. Ai. Ah, e aqui dá pra voltar pra sua velas. Tá. Esqueci que aqui tem o shit de encontrar o objeto aqui por perto. Tô só spamando isso aí. I'm just spamming, man. Spamming, man? É, sou eu. É, sou eu. Eu sou o Hazan. Saúde. Desculpa. Quando eu vejo esse nome engraçado, acho que ele tá espirrando. Que nome que ele falou? Hazan. Então você levou a Jade também? Razenga. Ela é aqui. Naruto. Nossa, toda hora aparece um vídeo da menina falando nos meus shorts agora. Como saber se tem um otaku na sua rua? Ela grita. Sasuke. A outra pessoa grita de volta. Naruto. Beleza. Vai. Eita, tô com medo, hein? Siga o seu guia. Ah. Ele é o guia. E eu tô full life. Olha aí, que maravilha. Por quê? Porque é o próximo ato. Deus é muito bom, né? Tem cara aqui. Ai. Ai. Tá com medo? Tá com medo? Tá com medo? Ah, são pessoas. Achei que eram os ombros. Não posso? Tem barato ali. E cara, tem não? Nossa, o nosso guia é lento, né? Poxa. É uma zona segura. Não vai ter bichinho. E aí, meu amigo. E aí, minha amiga. E aí... Esse cara tá machucando chiclete? O que é isso aqui? Tá machucando tabaco, meu querido? Olha aí como mexe a boquinha. Comendo alguma coisa, né? Parece que tem uma alpaca. É a lhama do chiclete da Trident. É o Cusco. É o Cusco. Valeu, Emilek. Eu não posso dizer o mesmo, a razanha. Entre razanha e a arma. Ah! Não faz isso não. Eu não faço as regras. Espere aqui. Ué. E aí? Taconinho vermelho, hein, dona? É, rapaz. Ah, tem que descer. Aí. Ah, tá. Aí, ele tá abrindo. Cai. Vamos lá. Pra cá? Pera aí, nem sei. Ou é pra lá? Não, é pra cá. Que agradável nadar no esgoto, não? Que isso? Oi! Como que você saiu? Eu só saí. É. Eu não entendi também. Não tem. Tá certo isso aqui não, hein. Obisoft. Ai, que ruim. Rapaz, o cara não tem fôlego nenhum, né? É. Muito bom ser asmático no apocalipse, não? O que que aconteceu aqui? Pera aí. Ah, aqui? Não. Não passa. Ali. Ali. Ali, ó. Onde? Em cima. Ah. Ih, rapaz. Ali. Ali, 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 ó. Pera aí, já vi. Cara, ainda bem que eu sou bom. Ai, errei. Aqui, ó. Muito bom. Tô aqui já. Pera. Ui. Eu consigo? Vamos testar. Ah, consigo. De boa. Vamos lá. Caramba, por que que... Cara, quem que fez esse jogo? Até ela ficar borrada inteiro, o tempo inteiro, cara. Que isso? Que crostoflóbico. Tem opções aqui, vamos ver aqui, ó. Não tem nada aí. Tem um cidadão aqui, ele tá meio mal. Ah, pistola aqui, missão. Olha, que coisa. Punição de mistola. Peguei a mistola dele aqui. Tem uma escada aqui, ó. Ah, tá. Esse daí, ó. Olha aí, seus otários. Ah, você não me pega. Vambora. Catch me if you... Tá, temos que descer. Desci. Ui. Foi você. Opa. Se preparem, se preparem. O rei... O rei... O rei da gazoa chegou. Ah. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Consegui. Tô bem, rapaz. O rei da gazoa chegou, né, meu querido? Abre. Abre, o cara brabo. Ah, tá. Você bugou o bagulho. Opa, faca de arremesso militar. Cara, minha tela tá toda borrada. Para de ficar borrada a tela. Tua tela tá borrada? De esgoto? De água? Sei lá. Vamos na bilhuca de novo. Ah, melhorou. Ah, tá. Tem alguns. Filha da puta. Vou por cima aqui, ó. E, não alcanço. Oi. E eu achei a minha atenção no bicho aqui sem querer. Nossa, ele tá... Peraí, peraí, peraí. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Seja inteligente. Olha aí. Era inteligente, ó. Ah, rapaz. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Pô, tem um espingarda aqui, doidão. Você não viu? Eu não vi, não. Ei, porra, doidão. Voltar vai ser ruim, hein. Onde que tava esses... Por favor, Deus, deixa. Obrigado. Caramba. Rapaz. Ainda bem que você explora as coisas, né? Corre. Licença, licença. Ah, aqui. Ai, não. Eu não tô com fogos. Meu Deus, eu não tô com fogos. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Joga, joga logo, joga logo. Joga logo. Meu Deus. Joga o fogos. Eu preciso abrir a porta. Eu não estou com fogos. Meu Deus. Puta que pariu. Tá, temos um problema. Eu preciso abrir a porta. Eu vou tentar abrir a porta. Para de ficar pulando. Ai. Puta que pariu, Igor. Você dá pra ficar parado aí? Ficar rodeando por aí? Mas eu preciso do fogos pra poder abrir a porta. O que eu vou fazer? Pera, vamos matar eles, velho. Devagarzinho, mano. É muito zumbica. Consegue, ele consegue. Primeiro é matar os corredores, velho. Pera aí, como é que eu troco? Faca de arremesso. Machado. Cara, aqui. Ó, uma foi. Outra foi. A gente vai ficar um tempo aqui, hein. Não, tem dois corredores. Ai, caramba. Ah, você é bugado aí, meu querido. Toma na cara, então, ô trouxa. Esse traque aqui é forte, hein, cara. Você viu? Mais um. Aí. Toma. Ó, mais um agora. Sua cabeça vai virar um tomate. Sumiu. Sumiu. Ele sumiu. Embaixo aqui. Toma. Rapaz, o menino é Tenácio. Tenácio? Como é que é isso em português, por favor? Tenácio. Ih, rapaz. O que que aconteceu? Ele te derrubou, pelo visto. Pô, mas... Eu tava muito alto. É. Ah, eu posso ficar ali. Ah, o camaradão tá... Tá aqui, tá. Toma aí pra vocês, otário. Esse aqui não fez nada. Nossa! Quanto sangue. Macetei ele ali. Ai, xa. Agora, Igor. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou atrair. Eu queria atrair. Tá bom, então, eu vou pausar aqui também. Tá, aperta o I. O quê? Aperta o I, você não ia evoluir de nível. Não, não, não. Eu tô... Eu vou matar o bicho aqui na... Na estrelada ninja ali. Ele tá... Tô evoluindo. Pronto, evoluí. Ó, mano. Cuidado. O plano foi ruim. O plano foi ruim. Agora sim, evoluí de nível. Pô, eu não quero ficar atacando estrelinha ninja, cara. Poderoso, robustez dois. Ah, aqui ó, robustez dois, hein. Ah, eu gostei. Pronto. Vamos vir pra cá, ó. Afunilar os caras. Mas eles vão seguir? Segue, pô. É. Ó, seguiu. Ui. Fogo queima, tá? Cuidado, fogo queima. Ui. Rapaz, mas eles tão... Caramba. Tem um carrapato o nome desse bicho aqui. Que que é isso aqui? Entendeu? Aham. Ai, 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 ai. Você acabou de me dizer, né? É, não lutear não vale a pena. Aham. Não me diga que lutear o fogo não vale a pena. Quem diria? Cadê o Július? O problema é o Július agora. Cara, eu vou usar um item de... Porra! Tá, esse aqui é mais forte. Ah, cara, era pra eu ir pro lado, velho. O que? Eu tomei dano. Eita porra. Cara, dá uma porrada. E vai pra trás. Dá uma porrada e vai pra trás. Ah. Dá uma porrada e vai pra trás. Eu vou deixar você fazer isso porque... Por quê? Eu to fazendo ao mesmo tempo, to tomando no cu, velho. É, é só você calcular melhor. Porrada pra trás. É, não é porque eu vou ver. Porrada, é só você olhar pra trás. E aí, cansou? Cansou? Vem? Cansou? Ele cansou, Igor. Tá seguro agora, eu acho. Fez barulho. Cansou, né? Cansou, né? É... Nossa, virou um boneco de maria mole, velho. Ele passou pela grade aqui pra mim. Incrível. Ah, a gente é muito burro. Era matar um zumbi, camuflar e fazer essa porra. Eu não tenho camuflagem. Eu tenho. É, então. Oi, cê tá girando aqui o negócio de... Calma lá, meu válvulo. Ô, meu válvulinho. Tranquilinho. Ai! Bateu na minha cara. 357 malos. Pô, essa... Eu tô com aquele facão lá do... Ah, você se acha esperto, né? Você se acha esperto, né? Cuidado! Atrás, 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 atrás! Não consegui fazer. Gente! Cara... Tem jeito. Eu acho que eu vou ter que desligar esses efeitos na minha câmera, cara. Na moral, velho. Cadê os corpos dos zumbis? Ah, achei um cigarro. Achei um cigarro. Legal. Eu queria achar o corpo dos zumbis pra eu camuflar. Pra camuflar. Tá. Caramba! Eu não consigo... Cara, eu não consigo fazer isso funcionar, cara. Pronto. Eu sou um de vocês agora. Agora que vocês estão todos mortos e não faz diferença. E agora a minha câmera tá pior do que dava antes. Era melhor eu não ter feito isso. Calma aí, calma aí. Calma aí! Calma aí, o que é? O que foi? Aqui, coisa. Aí é o caminho. Não, não é o caminho. É aí, não é? É o caminho? Não. Tem certeza? Tá bom. Tem. Tem que arrombar até o negócio aqui. Ó, de primeira, hein? Quero ver. Errei. 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 Um manual de batalha aqui. Abrir. Não adianta. Eu sou o rei da Gazoo agora. Tem mais dois aqui. Cutelo de bife e café. Jorge de Batalha. Hã? Não era isso que tava escrito. Jorge de Batalha. Ele é errado, eu acho. Ah, eu vou equipar meu Jorge de Batalha. Equipe o seu. Cuidado. Cara, e 43 facas de arremesso. Tenho bastante. Ó, um Fé de Cabra. Um... Um Fé de Cabra. Um... Acabou? Mais coisa aqui? Fiz que eu tenho o quê aqui. Nossa senhora. Vambora. Ô! Ah, um kit de AIDS. Que horror. Tá escrito ali, né? Ah, pô. Cuidado. O quê? Nada. Rapaz, ele é frágil, não? É, frágil. Até vi aqui, ó. Caraca, eu sou muito Homem-Aranha, velho. Na moral, mano. Aqui tá com uma cara de boa pra se tomar uma aguinha. Quer tomar uma aguinha aqui? Cara, assim, eu prefiro não. Porque eu tô vendo que isso aí tá um pouco verde, né? E assim, longe de mim ser racista contra a cor verde, mãe. É, deixa o Pato saber disso. Ah, o Pato... O Pato tá um... Um maluco, né? Ele tomaria essa água. Beleza. É verde? Ele gosta de verde? Tomaria. Eu falo, hum... Gatorade. Ele diria. Desce? Como é que eu faço pra descer? Aqui, assim, tá. Saí. Opa, mais um kit de AIDS aqui. Vambora. Chegando. Tinha alguma coisa aí embaixo que eu nem olhei. É, acho que não. Não tinha, não. Você só pulou direto ali? Eu só subi direto, nem desci. Mas você pulou daqui direto ali pra faixinha ali? É só você subir. Sobe. Dá pra subir nisso aqui? Dá. Ah, olha isso aí. Você se olha aí? Aí você pula. Aí daí você pula já. Muito obrigado. Tá, você pulou um pouco mais do que eu pulei. Tá bom. Eu ainda... Eu ainda dei uma pulada diferenciada aqui. Pro lado. Pro lado. Ah, tem negócio ali embaixo. Ah, tá. Ah, tá. Legal, legal. Não, legal. Bacana, bacana. Caramba. Acho que eu tô soltando a barra de espaço muito cedo. Tem que segurar mais tempo. Oh, fi. Ah, fã, 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 fã. O xantão's plane, hein? Aí. Sobe nessa porra. Agora foi. Lembrete. Segure a barra de espaço mais tempo. Não seja burro. Não tô falando com você. Tô falando pra mim mesmo, tá? Não tô te falando de burro. Também esquece disso. Tá, dá pra ir mais um pouquinho antes de eu fazer a merda, né? Que isso, meu querido? Calma. Pode, você pode, você pode... Estou com dificuldades. Segura o espaço. Eu segurei. Deu certo. Aí é questão de skill, né? Skill issue? It's a skill issue. Pula pra lá. Ué. Não funcionou. Oh, meu querido. O que que aconteceu? Não, não tá pegando. Vai pra direita. Vai pra direita agora. Aí, ó. Tá, agora pula ali no amarelo. É só fazer isso aqui, né? Segura o botão. Eu tava tentando de outra maneira. Não, não. Tô tentando de outra maneira. Da maneira mais... Conhecendo você da maneira burra, pelo visto. Exatamente. Não se preocupe. Não tem nem o que falar mesmo. Eu estou aqui pra te ajudar, meu querido. Tô ficando pro lado de um cano amarelo pro outro cano amarelo. Amarelo? Amaralho. Calma lá, meu malário. Vambora. Olha. Ih, rapaz. Eita. Temos um problema, hein? Acho que a gente foi vendido. Ah, que ótimo, hein? A gente foi vendido. Você que pariu, hein? Tá ruim. A gente tá indo direto pro bagulho do Raiz, né? Fala a verdade. Não sei. Ai. Ai, 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 ai. Recomendo que você não suba. Eu tô morto. E agora? Fica tranquilo, fica tranquilo. Eu não sabia. Eu não fazia ideia, velho. Que sacanagem, velho. Eu vou morrer afogado nisso aqui, né? Ah, que sacanagem. Aqui em cima, aqui em cima já. Ai, ai, travei, hein? Travei, hein? Ai, oxigênio. Ai, graças a Deus. Caí, eu vou dar um pause aí, rapidão. Pause? É. Do quê? Pausa, pausa. Eu quero ver se dá pra tirar esses filtros que tá me irritando já, essas porra desses filtros, cara. Véi, esses... Salvar. Eu tirei uma outra coisa, mas o filtro que eu queria tirar é do... Dessas coisas na lente da câmera, cara. Oi, calma. Aqui, ó. Aqui, ó. É, agora é bala na cara, né? Fala minha língua. Falei boa agora. Falei boa. Falei boa agora, que bom. Aperta o que aí pra ver onde eles estão? Carai! Porra, o cara... O meu cara foi muito pra direita do nada, véi. Fui muito empugado, véi. Opa. Toma, toma, toma. É muita gente, hein? Caralho. Nada que uma pistola aí não resolva. Tá tranquilo. Ô, calma lá, meu querido. Pô, sei fazer granada. Por que que eu não fiz, né? Toma, seu troço. Vocês estão com milhares. Dois caras com pistola. Cabeu com vocês. Cabeu com vocês. Cabeu com eles. Lute, 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 lute. Eu quase te dei um tiro, eu achei que... Obrigado. Pô, é sério que munição... Ah... A gente devia ter atirado com rifle. A gente é muito burro também, né, cara? É, não me prestei atenção nessas coisas. Porra, a gente gastou munição de pistola e os caras estão de rifle. Eu o... Eu o... Eu o... Eu o... Eu o o... A CIDADE NO BRASIL